Fala galera do canal 7Sports, Tony Wenderson chegando aqui com as corotinhas do Cruzeiro pra você. Antes de mais nada, deixa aquele like, aquele joinha maneiro, se inscreva no canal, porque é a única maneira de você concorrer a prêmios. Nesse mês de agosto a gente tem pra você uma camisa do Cruzeiro e um ano de sócio-torcedor pago aqui pelo canal 7Sports, beleza? Então cola com a gente porque você sabe que aqui é diferente, né? Pois é, notícias do Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro pode perder duas peças aí do seu time titular nessa janela de transferência, olha só. Aí a turma aí que cuida da carreira do Bruno Rodrigues, eles não aceitam a proposta do Cruzeiro. Cruzeiro se propôs aí a pagar 15% a mais aí do jogador e manter o salário em 300 mil. Segundo eles, tem uma proposta da Arábia, das Arábias aí, né? Do time da Arábia que vai pagar pelo menos três vezes mais pro Bruno Rodrigues sair fora e dar tchau. Pois é, ele pode ficar até o final do ano, pode sair na janela de transferência. Uma das duas coisas com certeza deve acontecer aí se o Cruzeiro não cobrir a proposta. É esperar pra ver o desenrolado dessa novela. Uma outra coisa que surge aí nos bastidores aí é o Wesley pode estar saindo do Cruzeiro. Aldinez já prepara aí uma oferta pelo jogador, é esperar pra ver se os italianos vão vir realmente com dinheiro e o Wesley pode também deixar o Cruzeiro. É esperar pra ver, porque tem que ter grana bacana. O Cruzeiro pagou e agora quer tirar um dinheirinho em cima do Wesley, com certeza. Mas não vai ser de graça, não. O zagueiro, o zagueiro tá chegando aí quarta-feira, hein? João Marcelo. João Marcelo tá chegando quarta-feira, deve chegar pra assinar, fazer os exames e tudo direitinho. Tá tudo certo, deve chegar na quarta-feira e se apresentar ao Cruzeiro. Esperar pra gente ver também aí que esse João Marcelo que o Cruzeiro foi buscar lá no Porto. Pois é, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Botafogo. Nada mais, nada menos do que o líder. É esperar pra ver o que o Pepo vai armar esse time que começa a trabalhar na terça-feira, dia de folga, pros jogadores nessa segunda. Então tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado pra montar um bom time, pra pegar o nada mais, nada menos do que o líder. É esperar pra gente ver. É domingo, 18 horas. A partir das 18 horas no Mineirão vai estar lotado, tenho certeza. E você vai acompanhar tudo aqui no Sete Esportes com a gente, beleza? Então quero ver vocês por aqui. Clica aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Ótimo dia pra todos vocês. Valeu!